Fala pra mim, Criador Me diz em que tempo eu estou Pois a angústia que invade o meu peito Transformou a alegria em dor Meu desejo é de te encontrar Visitar e as canções escutar Mas não sei se é o tempo que estou A força que se acabou Se for tempo, me ajude, Senhor Se a força me enche, me guia Me leva que eu vou Se for tempo, me ajude, Senhor Se a força me enche, me guia Me leva que eu vou Eu vou falar, ó Senhor Eu estou sentindo muita dor Da minha alma que quer só louvar Mas não consegue se levantar Nessa prisão que eu estou Deus me deu a chave Deus me deu a chave em minhas mãos Eu preciso encontrar a saída Oh meu Deus me deu a chave em minhas mãos Se for tempo, me ajude, Senhor Se for tempo, me ajude, Senhor Se a força me enche, me guia Me leva que eu vou Se for tempo, me ajude, Senhor Se a força me enche, me guia Se a força me enche, me guia Me leva que eu vou Se for tempo, me ajude, Senhor Se a força me enche, me guia Me leva que eu vou Se a força me enche, me guia Se a força me enche, me guia Se a força me enche, me guia Se a força me enche, me guia